Música Ulisses Correia Silva, que esteve na Ilha do Sal para se encontrar com o presidente de Angola, João Lourenço, aproveitou para inteirar-se da situação sanitária, visitando os postos de vacinação. O mesmo mostrou-se satisfeito com o ritmo de vacinação na ilha. A vacinação está a ir a um bom ritmo aqui na Ilha do Sal. A expectativa é conseguirmos, antes do final de julho, atingir a meta de vacinar mais de 70% da população iligível, quer dizer, a população com mais de 18 anos. Estamos a um bom ritmo porque aquilo que eu constato é que em poucos dias já há mais de 9 mil pessoas vacinadas. Os serviços estão bem implantados, zonas e locais de vacinação. Muita disponibilidade das pessoas, vejo pessoas em filas à espera da vacinação, o que é um sinal muito positivo. Concluindo este processo, nós já estaremos a dar um passo significativo aqui no Sal. Primeiro com a proteção das pessoas, porque a saúde vem sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, criação de condições de retoma com segurança. A retoma do turismo em segurança é destacada como uma das principais metas do governo. Daí da proteção com a vacinação e seguir depois com a vacinação individual, diz o executivo. Mesmo as pessoas que não estão a residir hoje no Sal, mas que trabalharam no Sal e que poderão regressar depois com a retoma, já estão identificadas para ser vacinadas, de preferência nos locais onde estão a residir. Mas chegando ao Sal também estaremos a continuar com o processo. Este é um processo que não vai terminar de imediato, mesmo fazendo a vacinação dos 70%, estaremos sempre com serviços de atendimento para ir vacinando aquelas situações pontuais que vão aparecer. A perspetiva é avançar com o turismo em setembro ou outubro, com esperança nos países emissores do turismo para Cabo Verde. Isto é, com o controlo da pandemia na Europa, segundo Ulisses Correia e Silva. Obrigada. Obrigada.